É o Carlão Goleta, mané Eita, é a metralha dos baile, só mandelão E aí, DJ Eduardo, o mais prostituto que existe Na favela do Dubó é ele que manda Vem cá safada, vamos pra treta, pra nós foder É só um só, passeio com mulher É só um só, passeio com mulher É só um só, me garanto pra caralho Mas do jeito que o mar prefere, e que elas querem Do jeito que o mar prefere, e que elas querem É só um só, passeio com mulher É só um só, passeio com mulher É só um só, me garanto pra caralho Me garanto pra caralho Sente, mas sente, mas sente, mas suca, suca, suca Sente, mas suca, sente, mas sente, mas suca A novinha, bó lá, a novinha, bó lá Sente, baçuca Ai, que vantagem que dá A metralha dos baile, só mandelão A metralha dos baile, só mandela